Esse é o metrô de superfície, o interessante é o seguinte, ele é elétrico, não faz barulho, super barato, né, e é interessante pra caramba. Bom, dá pra perceber a limpeza aqui na cidade, né, as ruas são super limpas, bom, eu quase fui atropelado aqui, mas tudo bem, tá valendo, taxista, em tudo quanto é lugar o taxista é um babaca.